Olá galerinha do canal Rei da Roça, bom dia! Estou aqui com mais um vídeo Bem galerinha, nesse vídeo eu quero divulgar pra vocês a playlist do meu canal aí Pra vocês, como se diz, poderem se informar melhor, entendeu? Tipo, porque o pessoal chega no meu canal, antigamente as playlists estavam bagunçadas Aí eu joguei tudo bagunçado numa playlist só, em 4 playlists se eu não me engano Só que não combina que o pessoal entra no meu canal pra procurar alguma dica de maracujá Ou graviola, ou açaí, e tá tudo embolado Aí agora eu resolvi fazer playlists pra facilitar, pra vocês verem os vídeos, né? Tipo, quem entra pra procurar o assunto sobre graviola, tá lá a playlist só graviola Quem entra pra procurar sobre maracujá, tá lá a playlist só maracujá E vice-versa, né? Qualquer outro assunto, acerola, goiaba e tal Aí eu vou deixar aqui no cantinho, a imagem aqui, veja a imagem aí, no caso da playlist Vocês vão entrar no meu canal, por exemplo, chega lá, rei da roça com y Rei da roça com y Chegou lá, clica no canal, né? Na bolinha, no símbolo do canal Aí você vai ver os nomes em cima, né? No caso, início, vídeos, playlist, comunidade, sobre Você clica em playlist, beleza, pessoal? Vou mostrar o passo a passo aí Clica em playlists, o que acontece? Vai ter as playlists do lado aí, ó Como vocês podem ver aí, ó Dicas de graviola Comproso de maracujá E imagina de drone Também tem uma galera que entra no meu canal que gosta de ver os vídeos meus de drone Também tem aí na playlist, entendeu? Então, qualquer assunto que você queira procurar no meu canal Deixa eu passar a cerca aqui, calma aí Então, qualquer assunto que você queira procurar no meu canal Tá aí na playlist, beleza, pessoal? Confere do lado de novo a playlist, direitinho Bem, pessoal Continuando aqui, falar, né? Eu queria pedir a vocês que assistem o meu canal Eu tava reparando aqui que 80% do pessoal que tá assistindo meus vídeos Não são meus inscritos Então, se inscreve, por favor, beleza? Bem, meus amigos Repetindo aqui 80% do pessoal que tá assistindo meu canal Não é inscrito, beleza? O pessoal entra, assiste Não sei quanto tempo, mas assiste um pouco, né? E acaba saindo Não se inscreve Não comenta Não deixa o like Então, dá essa força aí, pessoal Pra você que entra no meu canal pra conhecer Por favor, se inscreva Não custa nada você se inscrever no canal Não gasta nada Não vai pagar nada É de graça Entendeu? Então, você entra no canal lá Se inscreve, beleza? Deixa o like E você que é meu inscrito Que viu a postagem de vídeo aí Não custa nada também Entra Clicar no vídeo Assiste pelo menos um minuto E deixa o like, beleza? Bem, pessoal Repetindo aí Não esqueça Você que é inscrito no meu canal Quando eu publicar um vídeo Dá essa força E ajuda o meu canal Entre no vídeo Deixa o like Deixa um comentário qualquer E assiste pelo menos um minuto Não custa nada Entendeu? Só pra dar essa força pro meu canal Beleza? Pois é, galera Valeu Tchau 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 Tchau, tchau.